O cara é muito querido, gente. O cara é amado por todo mundo. Eu citei ali no começo que você é irmão do Chris Brown. É uma brincadeira que você fez pra se descrever na rede social. Como é que tá essa história do meme? Eu sei que é verdade, porra. Ele que falou, pô. Não fui eu que falei. Pois é, pois é. Esse aqui é meu irmão. O segurança vieram pra me tirar. Foi em Nova York, isso. Segura que esse aqui é meu irmão. É, o segurança vieram pra tirar foto. Quando ele me viu, ele já me seguia no Instagram. Ele falou, fô, que encheu, Naldo? Eu já ri, mano. Aí ele, vamos tirar uma foto, pá. E aí quando ele veio tirar a foto, o segurança vieram tirar. Porque o segurança não sabia o que era eu. Ele falou, não, 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 não. Esse aqui é meu irmão, deixa ele aqui. Se ele falou, é meu irmão, é. Tá falado. Cara, eu fico pensando assim. Eu sei que o Chris Brown é uma das inspirações pra você. Você é muito fã. É. Porque imaginando assim, é, você revirar a bota na sua vida, né? Sempre imaginando isso lá atrás. Eu não acho que você imaginava isso lá atrás. Mano, esse bom... Excelente fala sua, porque... Desde 2008, eu falava do Chris Brown. Eu sempre elogiei ele. Sempre falei que ele era uma referência pra mim. É bravão, né, bicho? Isso, é. O CD dele, o DJ produtor Robson Leandro, na Rádio Globo, me deu em 2007 um CD do Chris Brown. Um disco ainda, um CD, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Já gostava do Usher e tal. Só que aí o Chris Brown, eu vim vendo a energia dele toda em cima do palco. E daí, então, eu fui me inspirando até acontecer isso. De ele me seguir no Instagram. De ele postar uma foto minha que tá até hoje lá no feed dele. Se você acha que é mentira, pode ficar ligado que não é mentira. Tá lá a minha foto, ele me seguiu. A gente já se encontrou algumas vezes, já trocamos ideia, já combinamos de gravação. Tem muita novidade por aí. Massa, que top, bicho. Então, você e a Melody lançaram uma música que é inspirada numa música do Chris Brown, né? Que é a Love Love, inspirada em Kiss Kiss. Sim. Assim, eu sei o quanto é difícil, assim, a gente vê vários artistas fazendo versões de músicas. Então, fizeram muito sucesso lá fora. Eu fico querendo saber como é que você conseguiu essa liberação, cara. Eu tenho o número dele. Você ligou pra ele? Eu não perturbo ele, né? Porque é um irmão e, pô, uma estrela do tamanho que ele é. Eu não perturbo nunca. Mas, nessa situação, eu liguei pra ele e pedi a liberação da música Love Love. E ele me deu a liberação. Mas são pouquíssimas vezes, assim, se eu não me engano, foi a segunda vez que eu falo com ele. Até pelo lance que a gente combinou de gravar o som, eu sempre deixei ele à vontade pra que esse momento aconteça. E aí eu tenho a liberação da Kiss Kiss, que é uma homenagem a ele, né? Uma liberação da Love Love, que é uma homenagem ao Chris Brown. Todo mundo entende dessa brincadeira toda do meme e tal. E aí a Love Love é um grande hit, né? Eu e a Melody, a Melody, eu. Quero até mandar um beijo pra ela, pra toda a família dela, toda a equipe. E a música é uma grande realidade hoje. Explorada demais da conta, né, gente? Demais da conta, né? A galera tá fazendo as dancinhas. Tá aprendendo as dancinhas? Cara, eu tô aprendendo. A gente vai fazer... Na hora que a gente for tocar a música, eu vou tentar fazer a dancinha. Eu sou muito ruim. A galera que tá aqui me acompanhando. De nada, você dança bem. Sabe que eu não sei dançar. Não, vai.